Os debatedores enfatizaram a importância ambiental, econômica e social dos biocombustíveis em audiência da Comissão Especial, que analisa uma proposta de emenda à Constituição que cria benefícios tributários para o setor. A proposta prevê que os biocombustíveis, como o etanol, terão impostos menores que aqueles cobrados sobre os derivados de petróleo pelo prazo de 20 anos. O superintendente da Agência Nacional de Petróleo lembrou o efeito que a Política Nacional de Biocombustíveis teve para a redução de emissões de gases do efeito estufa. Em 2020 e 2021, os dois primeiros anos de operacionalização do programa, nós evitamos a emissão total de cerca de 45 milhões de toneladas de CO2. O clima emite sinais de alerta e os biocombustíveis são, sim, um caminho para nós mitigarmos esses sinais de alerta que o clima vem nos dando. O representante da indústria de óleos vegetais defendeu que a produção de biodiesel tem impacto sobre toda a economia regional. A partir de 2008, o papel do biodiesel só aumenta. Não fosse o biodiesel, 91 milhões de toneladas, no mínimo, não teriam sido processadas no Brasil e teriam sido exportadas na forma de soja em grão. Então, a gente tem no biodiesel mais uma fonte de oportunidades locais. Com geração de empregos diretos e indiretos, aumentando a renda e também a massa salarial. A deputada Celina Leão disse que a sociedade brasileira terá a oportunidade de conhecer melhor os benefícios do incentivo à produção de biocombustíveis por meio dos debates sobre a proposta. A população do Brasil conhece muito pouco sobre o que nós estamos discutindo, sobre uma saída para essa crise energética com sustentabilidade, uma saída com possibilidade de produção própria do Brasil, com possibilidade de ampliação de emprego, de renda, de criar novos negócios. A população do Brasil conhece muito mais uma saída com sustentabilidade, com possibilidade de emprego, de renda, de criar novos negócios, com possibilidade de emprego e de renda, de criar novos negócios. Legenda Adriana Zanotto